Quando o caro cantou de manhã Meu borrão já estava banhado Meu soror molhava de canela Quando o dia foi cariando Eu tive luz de janela Meu borrão empacou na estrada Nem de esfora pra frente não ria Parecia que ele adivinhava Tudo, tudo que acontecia O meu strano já tinha falhado Eu pra frente não adiantaria Meu borrão voltava nervoso Que até no freio molhia Acabou até que eu procurava Me disseram que ela foi embora Eu fiquei por detrás do cenário Escrevi o drama e a história Me disseram que ela foi vista Na estação de jovens de fora Ainda viu quando ela embarcou No trem noturno a seis horas Tudo isso acabou de repente Muito em breve subiu minha fama As palavras que eu pus nessa cena Deu a prova que ela me ama Hoje quando ela entra no cerco Ela olha pro lombo e me chama Parece que ela está me vendo De frente ao cenário do drama Deus abençoe Aم Ais Amém.